Idosos começam a ser vacinados contra a influência em Cuiabá. Mesmo com o novo público-alvo, os grupos compostos por crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde continuam sendo atendidos. Idosos começarão a ser vacinados contra os três tipos de influência, Influenza H1N1, Influenza H3N2 e Influenza B. nesta quarta-feira, 12, em todas as unidades básicas de saúde, com exceção de alguns locais onde não há condições de fazer a separação entre os pacientes com suspeita de Covid-19 e os que vão ser vacinados. Mesmo com o novo público-alvo, os grupos compostos por crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde continuam sendo atendidos. A previsão é que a campanha aconteça até o dia 9 de julho. Para garantir a segurança dos pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde montou uma estrutura de tendas nas unidades de saúde, para a triagem dos pacientes e separação entre as pessoas saudáveis e que podem se vacinar daquelas que procuram as unidades com suspeita de Covid-19. Obrigada. 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 Obrigada.